Qual drone? Quebra barricada, quebra barricada. Deu na K, peguei na K. Acha um. Só vai, só vai. Pode entrar, gridlock. Vem plantar, vem plantar, gridlock. Tô marcando, tô marcando. Boa, Glass, perfeito. Um simples projetor conseguiu tapar toda a visão dos defensores pra quem tava vindo no buraco de minhoca, cortando assim toda a linha de visão dessa região sobre os atacantes que tivessem entrando no bomb site. Teve até curioso que foi tentar reagir e conhecer o poder do Glass, mas o fato é. Sans é um operador que cria uma confusão descontrolada por onde passa e ele funciona de uma forma competitiva e bagunçada. E isso às vezes pode ser mais divertido do que parece. Nesse vídeo eu vou te explicar melhor a função do Sans, mostrar dicas e jogadas que vão explodir a sua cabeça e mudar a sua concepção sobre o operador. Não dá bobeira e já curte esse vídeo pra mais gente receber ele na aba de recomendados do YouTube. E também corre lá na Twitch e deixa esse sub lindíssimo aí pra ajudar o canal e resgatar o seu amuleto do canal GC Gamer também, viu? Avisa o dado, bora pro vídeo. E se você não conseguiu desbloquear o passe de batalha Premium e não teve a oportunidade de colocar as mãos no Sans, talvez você não tenha noção do potencial que esse belga traz à equipe Rainbow. O Sans é o atacante mais recente adicionado ao jogo, trazendo um armamento com a nova POF-9 e a semi-automática 417 como primárias, Gun 6 e a pistola dos australianos como secundária, além de carga de demolição pesada e Claymore como gadgets secundários. Tudo isso junto de um traje especial e animações inéditas no menu resultam em um operador 3 de blindagem e 1 de velocidade. Sim, talvez você sinta que ele devesse ser 2 de velocidade e saiba que você não tá sozinho nessa, todo mundo concorda contigo. E o kit dele é curioso, já que o Sans é um operador claramente de suporte pesadão e o kit dele é um dos mais fracos pra essa categoria de operadores super pesados. A 417 em si eu achei que foi o ponto que mais salvou o kit dele por si só, já que é uma arma com dano super alto, tem mira de 1 a 3x de zoom e ainda por ser uma DMR consegue abrir pixels muito facilmente e até abrir o sapão de mapa sem se preocupar com carga de demolição, sledge, buck ou coisa do tipo. Esse é o primeiro atacante em muito tempo que traz uma arma nova que me gerou zero vontade de utilizá-la. A 417 já existe há anos dentro do seed e mesmo assim me satisfez bem mais do que a POF-9. Que não me entendam mal, não é uma arma ruim, mas particularmente é um rifle de assalto novo que não vingou muito bem, por ter um dano abaixo da média e um recuo extremamente alto, que é um problema especialmente para quem joga no console. E isso é um ponto perigoso, já que armas semi-automáticas não são fáceis de serem utilizadas no console como no PC e a nova opção automática não é fácil de ser utilizada e tudo isso pode fazer muita gente descartar utilizar o operador. Só que o kit em si dele é muito bem montado. O fato dele ter Gon-6 e carga de demolição pesada ajuda bastante a criar cenários perfeitos para plants. Nessa situação, por exemplo, eu noto que não tem ninguém segurando o aquário, entro estourando o Banshee com Gon-6 de forma bem segura e planto o desativador já dentro do bomb site sem preocupação, utilizando os novos projetores R.O.U. dele. O Sans chega com três projetores desse, que são esses roladores semelhantes com a Candela da Ing, que seguem uma linha reta de um pouco mais de 10 metros e cobrem a visão dos defensores durante uns 13 segundos mais ou menos com essa parede criada por hologramas, bem parecido com alguns gadgets que a gente já conhece do Valorant de fato. Só que aqui no Seed isso funciona de uma forma bem mais caótica e eu vou te mostrar o porquê. Com esse conjunto atual do Sans é muito tranquilo plantar o desativador. Repara que nesse bomba de cima eu uso um projetor para desativar o SDA do corredor de caveira para que eu possa remover o escudo daquela área e tirar o jogador de posição para daí sim eu fechar a visão dele e dos outros jogadores e plantar tranquilamente sem dor de cabeça. E isso daqui pode parecer que não funciona ou não é possível que a Ubisoft tenha criado um gadget para você entrar rushando e plantar no loco, mas isso funciona muito bem. Repara só nessa rodada por exemplo, no Avança Kit Café eu decido tacar os 3 projetores para fechar o bomb site e criar uma cobertura para o plant, e de cima repara só o pandemônio visual que isso criou. Não vem como o defensor adivinhar se você está plantando na esquerda, no meio ou na direita do bomb site. E nenhum dos defensores vivos soube o que fazer ou onde tentar varar e isso é muito bizarro. Claro, com uma simples C4 ou biriba a situação seria resolvida, mas na hora do desespero a gente sabe que nem todo mundo lembra disso, ainda mais quando a única C4 viva dele está no outro lado do mapa. Nesses casos aqui eu entrei para plantar após dronar, fazer aquele domínio de mapa para ficar mais seguro e tudo mais. Só que os projetores eles permitem você fazer uns plantes doidos assim do nada também muito tranquilamente. Em um chalé no bomb site de cima eu decido entrar pela porta da varanda neve, criar uma parede reta sentido ligação do bombe e plantar perto dessa liga. Porque o principal ponto para você não morrer de besta jogando descens ou aproveitando a smoke dele é plantando fora das áreas padrões, como nesse caso, onde a maioria dos jogadores plantariam na porta e correriam risco de tomar uma alvarada, receber uma C4 ou algum explosivo na boca. Aqui em litoral mesmo, ao invés de plantar atrás do bombe, eu plantei no lado do janelão para evitar que alguma C4 padrãozinha acabasse com a minha festa troco de nada. Pega essa dica porque faz muita diferença na hora da gameplay. É até curioso que a forma que o R.O.U funciona ele te ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, já que quando você atravessa a parede a sua tela fica meio borrada e se você conseguir eliminar alguém ou plantar o desativador com esse blur na sua tela, você ganha 25 pontos bônus em seja lá o que você tenha feito. Inclusive fique esperto com os counters do Sans, viu? Jogando contra um Sans, muita gente esquece que pode utilizar as birivas para cortar as paredes, tacar C4 para evitar avanços rápidos, usar câmeras blindadas e swing MP para desativar um trecho dela, usar o Evil Eye ou até mesmo o Jammer do Mute para te proteger dessas paredes. Como ainda é um operador novo, eu não tive muito como ver a galera utilizando o Sans contra. Mas jogando de Sans, eu não entrentei nenhum desses counters, apenas mesmo o padrão, né? SDA e Magnete do Amai. Só que na hora que a galera lembrar de trazer o Warden, daí isso sim vai dar uma balançada no meta. Até porque o Sans já começou a aparecer no competitivo e quem sabe um novo meta não possa estar a caminho, eu não sei. Além de todos esses usos, você ainda pode utilizar os projetores como uma forma de bait, e forçar com que os defensores deem a cara para você e isso funciona muito bem, viu? Os projetores só tem um único problema chatinho que anda atrapalhando bastante a gameplay. No caso, esse bug onde os roladores às vezes pegam em coisas que não existem e criam uma parede toda torta ou até mesmo para o lado errado às vezes. E vai por meio que isso acontece com mais frequência do que deveria e esperemos que a Ubisoft conserte isso daqui logo, viu? Porque senão vai ser bem complicado utilizar o Sans especialmente nos consoles. Uma coisa que eu curti do Sans é todo esse armamento, que mesmo a galera descendo bastante a lenha e falando que é completamente horroroso, ajuda bastante você a fazer rounds complicados, como nesse caso em fronteira. Uma situação totalmente desfavorável de 5 contra 2 eu consigo eliminar a Aruni e levar de bônus o Orix em cima que estava segurando verticalmente o Bomb Site. Com isso eu coloco uma Claymore para ajudar o teammate que está segurando ali em cima a ter um pouquinho mais de proteção, desço para o andar inferior e desativo o portão Surya com o projetor, uso o outro para fechar a visão de quem estivesse me marcando da porta da bomba ou do corredor alfândega, planto no meio de uma outra parede criada dentro do Bomb Site fazendo aquele pandemônio visual que a gente falou mais cedo e boto uma Claymore na porta que acaba me ajudando na hora de sair daquela situação toda. E mesmo morrendo eu ainda consigo vencer o round porque a Meluze demorou para fazer esse retake com o aliado dela, até porque estava tudo muito poluído e ela não sabia o que fazer. Percebe como um único operador conseguiu fazer uma rodada quase impossível de se ganhar? Agora eu quero compartilhar com vocês algumas jogadinhas padrões que são simples, mas em quase todos os cenários deu certo e demonstram o valor do Sans. Em fronteira no Bomb Site superior existe essa jogada onde na janela girador você fecha a visão dos defensores para o fundo dos arquivos e a Amaru já sobe direto pelo alçapão servidor e faz o plant do desativador de forma bem tranquila. Além de estar aqui no Bomb Site de cima de litoral pelo aquário é uma das plays que eu mais curti fazer. Você taca um projetor que fecha a visão da parede inteira do narguile e taca um segundo projetor depois fechando a visão do pessoal do balcão. Vendo por cima se liga só o que aconteceu, os dois projetores conseguem fechar perfeitamente o Bomb Site e nenhum defensor tem o que fazer contra isso. É bizarro o poder de cobertura que o Sans consegue criar, sério. Em Oregon nem se fala. Nessa jogada no Bomb de cima eu consigo plantar na janela Switch tranquilamente com projetores que marcam o pixel pezinho do janelão e fecham a visão de quem tá na escada branca ou dentro ali do Bomb Site no paredão. E com a poderosa 417 é tranquilinho fazer o After Plant depois disso. Ou se você quiser algo mais seguro você pode ainda meter mais o louco e entrar no Bomb Site pelo Lobo com esse corredor de projetor igualzinho os corredores da Nino do Valorant. E é até curioso que novamente vendo de cima você percebe que essas são jogadas que se você não tiver ao menos uma C4 ou algum counter direto pro Sans, não tem como você evitar esses plants porque eles são muito frenéticos e criam aquele caos visual dentro do Bomb Site, entende? E esse round aqui é a demonstração de tudo que foi dito nesse vídeo. Os projetores nesse round conseguiram fechar a visão do pixel que os defensores abrem em sentido escada da torre pra evitar que os atacantes consigam descer por ela. E com essa parede o meu teammate consegue dominar o pilar pra gente e toda aquela região. Caindo ali na elétrica eu faço um projetor que fecha a visão do corredor e de quem tá dentro do Freezer pro Bomb Site. Enquanto o último projetor cria a parede perfeita e deixa aquele caos pros defensores não fazerem ideia de onde o Defuser tá sendo colocado. E de bônus eu ainda coloco uma carga de demolição na parede pra abrir um pixelzinho, que me ajuda a conseguir marcar o Defuser de longe e ainda conseguir umas killzinhas pra garantir o round. Então pra fechar, vale ou não a pena investir os seus suados 25 mil pontos de credibilidade no Sans e arriscar jogar com ele nas suas ranqueadinhas. Sendo bem sincero, o Sans é um operador que queimou a minha língua e me surpreendeu. Mesmo tendo seus problemas de consistência nos projetores e até a pele F9 bem abaixo do esperado, tudo isso acaba sendo colocado em segundo lugar quando você vê todo o potencial do operador. É divertido e muito satisfatório jogar de Sans, seja de forma retardada ruxando e metendo o louco entrando dentro do Bomb ou jogando bonitinho com a sua equipe. Da mesma forma que a Asami balança o meta, tudo é questão de tempo pra galera pegar os pixels e spots com os projetores e abusar do potencial do Sans. Então não, não é um operador perfeito ou super AP, mas claramente é um atacante que você precisa testar porque ele foge do padrão de operadores que a gente costuma ter dentro das partidas. Eu fico muito feliz quando eu queimo a minha língua sobre um operador ser muito forte ou muito fraco e com o Sans foi uma descoberta sensacional que eu acho que vocês vão curtir. O único problema mesmo vai ser a forma que a Ubisoft vai balanceá-lo no futuro. Mas por agora comenta aí o que você achou do estado atual do Sans, se você curtiu o potencial e papel dele dentro do jogo e se você acha que ele precisava receber alguns nerfs ou buffs pra ele ficar ainda mais ok. Comenta aí abaixo pois a sua opinião é extremamente importante pra mim, viu? Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me dar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serduqueira e esse foi mais um vídeo do canal de cinema pra vocês. Espero muito poder contar com sua opinião no próximo vídeo e até mais galera!